Julião Cardoso na área! Vamos juntos fazer a reação do som que se chama Marginal Bumbepe. Quem tá nesse som? Felp 22, Predela, Orochi, P.K. e Nog. Final do vídeo, a gente vai trocar aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 20 contos já tá no ouvido, play. Vamos lá, Marginal Bumbepe. Direção Gabriel Duarte. Vamos lá. Saudades de ouvir um Bumbepe. Saudades de ver um Bumbepe em alta, né, mano? Como tô vendo aqui. Eu sei que é foda, vagabundo, cava própria, covo, logo, forja, faca do metal que mata, coxa, agora, cata toda, cota ou se contenta com a sobra. Seu pescoço tá na corda, enquanto o cobrador te aborda. Problemas sonotórios, defendo meu território. Os menor no purgatório, com uma glock de acessório. Vendendo seu remédio, eu encomendo seu velório. As ruas mais sombrias, chamo de meu escritório. No dia, Belona, que tu tomba, se não somar. O diabo quer o trono e deixar meu povo em coma. Acerto de conta, viro atrito do hematoma, onde o padre profano e o cafetão se apaixonam. Quem foi a pátria que pariu? Essa guerra civil, se o dinheiro é puta, o governo tá no cio. Só quero um chato verde, um CD do Cypress Hills. Uma casa no mato e ela geme igual a Warren Hill. Foda. Tá bom. Ei, 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 quem que é esses moleque? Não paga de sete que o topo da cena tá pela zoete. Contando uma lote, o dinheiro não gosta, a conta só cresce. Sebo um bebe, Vila Pompeia, enquanto eu estiver vivo. Seis ou segundos, poucas ideias. É o flow predela, fervura artéria. O universo se colapso, o corpo levita na mesma matéria. Igual o Honey Mawani, a tua clírico. Bélico, prático, nem se compara. Teu flow é patético, pra sádico. Flow não sei que, fala sério. Cês mentem tanto nas linhas, devia ser flow sintético. Se o rap não virar, taca o fogo. Taca o fogo, não já virou. Cês tão louco, eu quero dar paz pra minha família. Conforto, essa é a diferença de quem tá e quem acha que tá no topo. É, eu fumo do bruxo, puto do lúcio, rojo, foca no búcio. Vivo uma luta, cerca da parte do dojo. Pega a visão bruto, global 4 ouro, rúcio varanda, ó. E atira na cara de 38. No nosso bonde, vacilão, não tem bem. Na nossa tropa, mentiroso e cuzão, não tem bem. Não tem guerra com o MC, guerra com as leis. Governo, essas linhas é direta pra vocês. Foda-se, bota a cara, mister. Entra um no cu do outro, tudo junto com a PM. E foda-se as emissoras de TV. Pro rap, teu horário lá só depende de você. Eu demorei pra escrever essa, felp. É que eu esperei a raiva certa, a hora certa, a calma certa, felp. Deu pra entender o peso da track. Dobre a língua se o nome for conta gold, o assunto rap. Caralho, aí sim, pra ela. Mano, tá louco, mano? Aí sim, mano. Caralho. Caralho. Eu nem nem dentro da barriga, em lugar mais seguro também. Tem bala perdida. Para as vezes você só quer se esquecer de tudo. No momento onde tudo só depende de você. Tudo na vida é aprendizado, um eterno estudo. Contudo, as vezes eu só quero desaparecer. Se outra desaparecer, eu falo fuck you, baby. Se outra menina aparecer, eu não falo fuck you, lady. Em lead city, as melhores em beat, são você crime. Se eu ver, me apareci, eu falo em Tokyo Beats. Inventando em todo momento, tenso, para e pensa. Fique que tem meu raciocínio, lento, inimigo é forte, porém me venço. Aqui continua tenso, ruas todas escuras. É melhor aprender a viver sozinho no meu pensamento. Além da nuvem, mas sempre com o pé no chão. Trafico artes e frases, dou performance, informação. Multiplica o malote, igual Jesus já fez com o pau. Quem vem da merda e quer crescer, faz um real, virar um milhão. Tá tudo palmeado. E eles tão achando que estourar a boa, mas quero não botar. O plano é arriscado, mas o problema é nosso. Deixa que problema é nosso, nós resolve. Pagamos por pecado que não cometemos. Pois somos frutos de um pecado, um dia cometido. Jogando tudo que não somos, até percebemos semelhança com aquilo que a gente tem sido. Sorrindo até mesmo, cheio de equívida. Luz no fim do túnel, uma tádiva, adivita, duvidar. Que a vida não viveria como eu vivo. Que a vida não viveria como eu vivo. Me enraizando nesse chão estável, abalando e inabalável. Superando e superável, suportando e insuportável. Descifrando e decifrável. Manda avisar o impossível que o pecado é impecável. Sendo mais gente do que sentimento. Sendo mais sentimento do que mente. Sendo um exemplo por menos pequeno. Pra quem não entende, só indiferente. Eu boto minha tese e faço o meu rap e quer TK. E vários moleque que fica na investe e quer TK. Enquanto a manchete taca na cara do povo que o PM. Trocou com o adolescente com 17. Não é que matou. Eu faço o quanto que vão custar. Cada vida que vai é uma dívida e duvida e fica que não muda. Porque o nosso governo é quem fode a nação e o rap amputa. Uma alda raiz, cês que é o papel real do MC. Que eu quase esqueci. É fácil de ignorar o que eu já vi e deixar de assumir. Motivo no qual eu vim que é mudar. Tô tipo Tupac falando me dá o René Cic. Um trago no fim. Só pra refletir. Que tem pouco tempo que eu virei seu ídolo. Até que servia de estímulo. Pra cada levada que eu punho eu gostava do vínculo. Que até que me viciou. Sempre que eu tava na parada errada. Que eu vi que essa fita me trouxe pro início. O primeiro capítulo. Que é o porquê de sigo e lirico. Rá, servindo de exemplo pros menores. Sou fruto dessa porra e tu melhore. Se tenta ignorar vai ser pior. O nó que foi um monstro demais, mano. Rá, servindo de exemplo pros menores. Sou fruto dessa porra e tu melhore. Se tenta ignorar vai ser pior. Caralho, mano. Que isso, hein? Saudades do Bumbap em alta, como eu disse no início do vídeo. Tá aí, né, mano? Nesse exato momento esse vídeo tá em oitavo lugar nos vídeos em alta no YouTube Brasil. Então tá aí, marginais Bumbap. Quem tava nesse som é o Felp 22, Predela, Orochi, PK e Nog, né, mano? Eu só queria destacar aqui pra vocês, mano. Que eu fiz a reação daquele som banco, né? Do Matuê, que tinha participação do Predela, né? Mas naquele som, mano, eu não gostei do Predela. Eu ainda falei, não gostei dele naquela vibe do trap. Eu não gostei naquele estilo love song, meio, meio, sei lá, que ele cantou lá. Eu não gostei, mano. Mas hoje, nesse som aqui, mano, o Predela veio sinistro, mano. Estilão mesmo que eu conheci ele no Costa Gold, entendeu? O Bumbapzão, pá, desabafo, cantando com emoção, entendeu? Eu achei foda quando o Predela fala mais ou menos assim, né? Cusão, aqui não tem vez, né? Nossa guerra não é com MCs, né? Nossa guerra é com o governo, contra as leis e tal. E essa é uma indireta pra vocês, né? Aí ele vai e manda um recado para o presidente, né? Eu achei muito foda, mano. Achei muito foda essa parte do Predela, mano. Como se diz, mano, nossa guerra não é com MCs, não, mano. Nossa guerra é contra as leis, contra o governo. E é verdade, eu falo isso aqui todos os dias, mano. Nós temos que nos unir, né? Somos todos nós contra o governo, cobrando do governo. Seja lá quem for o governo, direito ou esquerda, seja lá quem for o presidente. Eu achei foda o Predela falar isso, né, mano? Aqui, mano, não tem guerra com MCs, não, velho. Dessa porra pra lá. Vamos cobrar do governo, vamos cobrar do presidente. Vamos ficar de olho nos nossos políticos, né, mano? Essa parte aí chamou muita atenção, né? E o Felp também, né? Veio com essa crítica ali, deu uma cutucada no governo também, que ele fala, né, que foi a pátria que pariu essa guerra civil. Verdade, mano. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar numa guerra civil dentro do Brasil, né? Direita contra esquerda, né? Fulano do candidato tal, do candidato fulano de tal. Pô, tá chato pra caralho, né? Acabou as eleições, mas as guerrinhas não acabaram. Daqui a pouco vira uma guerra civil. E depois o Felp diz, né, se o dinheiro é puta, o governo tá no cio. Então ele também foi lá e deu aquela cutucada no governo. Achei foda também o Felp. Mano, e o PK também foi muito foda, mano. Achei legal quando ele diz aqui, ó, sendo mais mente do que sentimento. Sendo mais sentimento do que mente. Verdade, a gente fica ali, às vezes, meio em dúvida, mano. Às vezes a gente é mais razão, às vezes a gente é mais emoção, né? Às vezes a gente é mais mente, às vezes a gente é mais sentimento. Mas enfim, nós seres humanos somos assim. A gente vive nessa eterna dúvida aí, né? Ora somos razão, ora somos sentimento, né? E logo depois ele completa, né? Sendo exemplo para os menor pequeno. Eu acho muito foda quando os MCs têm essa preocupação com a molecada que acompanha ele, entendeu? Os moleque pequenos, os moleque mais novo, né? Os moleque que às vezes tem muitos MCs como referência, né? Eu acho isso muito foda, essa preocupação com a rapaziada mais nova, né, mano? E o Orochi muito foda, mano. Uma frase dele que chamou minha atenção é quando ele diz É melhor aprender a viver sozinho no meu pensamento, além das nuvens, mas sempre com o pé no chão. Verdade, mano. Pensamento além das nuvens, mano. Às vezes a gente viaja, às vezes a gente sonha, pá, e tal. Mas com os pés no chão, mano. Sempre atento para a realidade, né? Sonhar, né? Viajar ali nos nossos pensamentos, acreditar nos nossos sonhos, pá, né? Mas sempre com o pé no chão. Também outra frase do Orochi chamou minha atenção é quando ele diz, né? Quem vem da merda e quer crescer, faz um real virar milhão. Verdade, né, mano? Então a gente que não tem muita grana aí, né, mano? A gente que às vezes é privado de muita coisa, né? Que a gente não tem um alto poder aquisitivo, mas o objetivo é esse aí, mano. É trabalhar, é estudar, é batalhar, né, mano? É correr atrás para poder fazer um real virar milhão. Muito foda o Orochi também, né, mano? E para finalizar, né, mano? O grande Nog, mano. O Nog foi foda, hein, mano? Foi o que eu mais gostei nesse som. Todos os MCs ficaram com altíssimo nível, mas eu particularmente gostei mais do Nog. Olha esse trecho do Nog. Porque o nosso governo é quem fode a nação. E o rap amputa o mal da raiz. Esse é o papel real do MC, que eu quase esqueci. Porra, Nog, que foda, mano. É aquilo que eu sempre falo. Esse é o papel do MC. Esse é o papel do rap, né, mano? Porque é o governo quem fode a nação, né? Quer dizer, e o rap corta esse mal pela raiz. O rap tá de olho ali, entendeu? O rap tá cobrando, entendeu? O rap tá cobrando, o rap tá correndo atrás. É aquilo que eu falo. O rap é a voz de quem não tem voz. O MC é a voz de quem não tem voz. É a voz da periferia. É a voz de quem tá à margem. O rap é a minha voz. É a sua voz que mora na periferia também, mano. Eu achei legal que o Nog falou isso, né, em outras palavras. E depois ele fala, esse é o papel do MC. E eu quase me esqueci. E logo depois vem um outro trecho do Nog muito foda que ele disse. É fácil existir e ignorar o que eu já vivi. Deixar de assumir. Motivo no qual eu vim. Que é mudar. Verdade, mano. Que foda, mano. Sem palavras. Os trechos do Nog foi muito foda nesse som. O MV Bill diz, trap, bumbap, tudo é rap. Mas com todo respeito ao trap, como eu fico feliz de ver um bumbap, né, com letra de protesto cobrando do governo em alta como está aqui. Parabéns, Felp, Pradela, Orochi, PK e Nog. Parabéns a todos os envolvidos nesse som. Eu já falei demais. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like. Tamo junto. Um abraço. Me segue nas redes sociais de Julião Cardoso. É nóis.